Oi, boa noite, bom dia ou boa tarde, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Então, eu não sei como começar esse vídeo, se quiser dar o like, dá o like, se quiser inscrever, inscreve, eu não sei falar. Então, não é obrigatório fazer nada nesse canal, então, se você não quiser assistir, sai do vídeo, agora. Então, vamos começar. Então, começamos aqui, e a gente spawnou esse bioma aqui, eu não sei porque, eu particularmente achei, eu não sei falar mais, eu não sei falar. Enfim, eu acho esse bioma bonito, mas tem muita gente que fala, ai, ele é sempre, ai, vaquinha, oi, vaquinha, não vai matar você porque eu vou ser vegana. Então, eu vou morrer de fome, né, porque eu não nasci perto de vila, pra ter batata, essas coisas assim, vou morrer de fome. Mas, então, esse, o, 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 eita, o propósito desse vídeo, ai, minha dicção tá ótima, o propósito dessa, 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 dessa série, a minha nossa. O propósito dessa série é ser vegana, não posso comer carne, o que é bem difícil porque eu vou morrer de fome, né, eu tenho que procurar, oi, vaca, ai, vou aumentar o som. Enfim Porque eu quero escutar as vacas Me ama Já achei isso Que isso? O que foi isso? Ai, afrou Isso é afrou? Ai, que foi isso? O que foi que me bateu? O que foi que me bateu? Que diabos foi isso? Ai, será que essa plantinha é venenosa? Deixa eu ver É, é, é É venenosa, peraí Vou pegar pra mim Pode comer Ui, pode comer Nessa planta Não é essa planta, não é essa aqui Por que que ela é doce? Ai, peraí, eu vou morrer no começo do vídeo Pode comer Ai, eu não vou arriscar não A bicha quase me matou Ai, voltou os corações Enfim Ah, vaquinha Você gosta disso? Você pode testar aí Você pode testar aqui Você pode comer? Não pode não? Então gente, vocês vão ter que ficar olhando pra essa bola vermelha aqui no canto da tela Por que? Porque eu sou muito Eu não sei, tipo, o horário que é pra eu terminar o vídeo Porque teve uma vez que eu fui testar Gravar sem essa bolinha do lado, né? Que tem o aplicativo que dá Só que não deu certo Porque eu perdi a hora e gravei 20 minutos de vídeo Então Esse vídeo todo Eu vou morrer, eu acho Ai, eu Não, 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 não Vou pegar mais madeira Porque eu tô com pouca Eu não sei se essas frutas podem... Eita, pega Não sei se essas frutas podem comer Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não sei se essas frutas podem comer Oh, meu Deus Não sei se essas frutas podem comer Vai ficar esses frutas do mínimo Porque minha mãe tá baixando muito Então Oh, meu Deus Demora mil anos sem machado pra quebrar esse negócio Eita, é que eu assoviei Assoviei? Você chama assoviei ou assoviei? Eu chamasse o virei Porque É assim mesmo Porque eu sou não o destino Eita, tô falando tudo errado Olha, assofrou Assofrou é essa Não pega Ah, dentinho leão Eu já sabia, já Eu já sabia Ai, um peixe Que já cheguei Ai, uma raposa Ela não mata a gente Não Ué, raposa Você não mata eu Eita, que saiu o corre Oi, raposa Você não mata eu Eita, vai morrer, mulher Ela não mata eu Graças a Deus Eita, tem lava Tem lava aqui Acho que eu vou ficar por aqui, viu? Não no vídeo Eu acho que eu vou construir minha casa aqui Aqui, ó Tem a água Poderia ter oxalote Poderia ter oxalote Mas não tem Enfim Vai ficar dando umas lagadas Porque Fui inventar de baixar Estrada Eu valei Mas tudo bem Deixa eu pegar mais frutinha dessa Pra ver se eu posso comer Quando eu ficar com fome Eu vou testar Se eu morrer Morri Ai, eu tenho que dar Barra em Keep Inventure, né? Pera aí Como é que dá Keep Inventure mesmo? Barra Oh, meu Deus Barra Oh, bom Botei duas barras Game roll É game roll Ou é game mod É Keep Inventure True É assim que dá? Será? Deu ou não deu? Eu não sei Vamos testar de novo Não, não deu Ai, pera ainda Ai, pera Ai, gente Ativei esse negócio Do Cheats Cheats Não sei falar Queimoso O que vai ser muito difícil Ser Vegana Por quê? Ai, pera Toddy Acho que eu tô pensando em Toddy Enfim Acho que Tipo Vai ser muito Aê Fui botar Eita Ui Desculpa Pronta Eu acho que eu vou botar Vou começar de novo Aqui Não, clima não Tô ficando doida Eu vou botar aqui a hora Pra dia Porque eu perdi bastante tempo Isso Uma vez só Só uma vez Tá bom? Não vou fazer mais É porque eu tô sem ovelha Sabe? Quando eu fico com fome Eu vou testar Oi, ovelhinha Tava falando de tu, mulher Desculpa 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 E pode Porque tipo Não tem cama Vegana, né? Que a gente precisa fazer Égua Olha o coelhinho O lobo Matou o coelho Lobo Filho de uma égua Opa Falei Desculpa O lobo Matou o coelhinho Eu ia te adotar Não vou mais te adotar Tá bom? Sai Tô com raiva de você Vou jogar você no fogo Cachorro imundo Vai pro fogo Vai pro fogo Vai pra lava Vai pra lava, cachorro Entra na lava, cachorro Eu tava brincando Eu vou chorar Eu não acredito que eu matei um cachorro Eu não acredito que eu matei um cachorro Cenas fortes Nesse vídeo Cuidado Não aconteceu nada E continuando Eu acho que esse vídeo vai ter que ter Mais de 10 minutos Ai meu coração Que susto Eu não tenho cachorro Enfim Vamos procurar o ovelho Deixa eu ver quantos minutos Tá esse vídeo Então Vai ter que ter mais de 10 minutos Será que o YouTube permite? Se ele não permite Eu vou postar esse vídeo em duas partes Gente, não tem ovelha nesse bioma Não tem ovelha Tem só essa frutinha Que eu acho que morre quando come Mas tá dizendo que é doce Eu acho que pode comer Oh meu Deus Oh meu Deus Ovelha Olha Tem um monte de raposa aqui Mas não tem ovelha O que foi isso? A raposa come isso? Ah é Entendi Eu não preciso quebrar É só eu clicar Ai eu acho que pode comer Pode, pode comer É tipo um morango Acho que eu vou levar pra plantar Ai Ai Opa Se eu não estivesse olhando Vocês estão comendo as galinhas Eita, pega Apaga o fogo Apaga o fogo Como é que apaga o fogo? Então Gente Vai ter a primeira parte desse vídeo E a segunda no mesmo tempo Por quê? Porque o YouTube não me permite postar mais do que 10 É, permite Mas eu tenho medo de não dar certo Porque eu já gravei um vídeo de 15 minutos E o YouTube não permitiu Então Permite aí pra gente Por favor Olha minha carinha Olha minha carinha Enfim Tchau Tchau É isso